Fala galera, aqui é o Abotinho do vídeo e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Go Big, que é um joguinho de batalha de titãs gigantesco Mano, que tem um gráfico muito massa e parece ser muito maneirão Mano, vou confessar que eu não joguei nenhuma partida ainda e eu quero ver até a reação aí com vocês Jogando pela primeira vez Go Big, começando com o King Kong, cara Caraca hein, pelo jeito é um jogo de batalha de monstros japoneses, de kaijus né, que são conhecidos Mano, bora lá, bora jogar E sou com o Kong, foi lá cara, vamos jogar pela primeira vez, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito 3, 2, 1, começou, que isso cara Mano, que massa, sério que o jogo é desse jeito Mano, esse é um dos estilos de jogo que eu mais gosto Você vai pegando as coisas pequenininhas, vai crescendo e depois vai pegando as coisas gigantescas Mano, eu não acredito que esse jogo é assim, velho Vamos aí não, eu já consegui pegar um caminhão Carros, árvores, tem dito, o que que é isso? O que que é esse negócio brilho? Mano, 21 mil pontos de bônus O que é isso aqui? Mano do céu Caraca, eu fiquei gigantesco Porque é o tamanho da cidade Fiquei do tamanho da cidade, eu tô pegando o prédio, eu tô pegando Ih, diminuiu de tamanho, por quê? Ah, era só um boost, beleza Era só um boost Pega aqui, cresceu e elimina tudo Cara, tem coisa que eu não consigo pegar ainda Mano, gigantesco Gigantesco, gigantesco Ó, já tô destruindo os prédios Caraca, caraca, que joguinho massa Que hora que eu vou enfrentar o outro titã, será? Eu preciso do level 8 pra conseguir destruir o bônus ali Level 5, falta 50 segundos Pega aqui de novo, vem destruindo tudo Eu preciso chegar no level 8 e voltar ali, cara Será que vai dar tempo? Não sei se vai dar tempo, cara Outros players Que isso, o que é essa estrelinha? Mano, tem um monte de coisa no mapa, que massa Level 6 Pega pra ficar grandão de novo Caraca, velho 26 segundos, vou conseguir 1 milhão de pontos, hein Mano, que joguinho maneirão E eu sei que vocês gostam desse estilo de jogo também, cara Eu sei que vocês gostam demais desse estilo de jogo Eu espero ter poder Olha, tá com coisas Olha a velocidade, que massa Eu não tinha visto isso Mano, que pena que só falta 10 segundos, cara Que isso Tem muita coisa, mano Joga tudo, velho Que joguinho maneirão, velho 3 segundos Jogou tudo Acelerou Mano Tô impressionado com esse jogo, cara É tipo aquele estilo de jogo que a gente gosta demais Só que muito mais massa Com um gráfico muito melhor Vou viciar nesse joguinho, velho Vou viciar nesse joguinho, velho Tenho certeza disso Caraca, que massa Consegui muito ponto Consegui muito dinheiro Dá pra comprar alguma coisa? Olha, dá pra comprar novos caixos, cara Mas é muito caro Temos que jogar mais Bora jogar novamente com o Kong E agora eu quero fazer mais pontos Vamos lá, cara Tô aprendendo a jogar Que joguinho massa Rapidão E tá aqui sem querer Acelerou E vai quebrando tudo Level 2 Mano, eu preciso chegar no level 8, cara O level 8 é pra gente liberar Os outros heróis maneirões Ó, o Golbin Vamos atrás do Golbin Que boa demais Caraca, ele vai destruindo tudo Mano, só preciso chegar no level 8, cara Chegando no level 8 Eu consigo desbloquear Esse negócio aqui Que pelo jeito é o Godzilla, cara Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Cara, é muito difícil chegar no level 8, velho Mano Vamos lá, vamos lá Eu tô achando um monte de boost Vai me ajudar demais Caraca, caraca Level 6 Falta 46 segundos Caraca, ele tá muito gigante Ó, level 6 Quase level 7 Meu Deus, velho Vou pegar o Golbin ali Ficou gigante Level 7 Vou conseguir chegar no level 8 Vou ficar até aqui perto, velho Nossa, mas demora, hein Vou ficar até perto aqui Congelei o tempo por alguns segundos Ou ganhei alguns segundos Sei lá o que aconteceu, velho Nossa, mas que difícil chegar no level 8 O cara não carrega Mano do céu, cara Pra chegar no level 8 eu tô lascado Muito difícil Acho que eu tenho que dar alguns upgrades Pra conseguir chegar no level 8, cara Porque tá difícil, ó Só não dá 4 segundos Mas quase, cara Chegamos no level 7 Quase level 8 Agora eu preciso dar alguns upgrades Pra, mano Na próxima partida Chegar no level 8 E liberar o Super Godzilla, hein Lembrando que o link desse joguinho Pra você jogar Tá na descrição Ele é um joguinho de celular Android E iOS, beleza? Dá pra pegar alguma coisa? Pegou isso daqui Boa demais Pegou isso daqui Dá pra comprar alguma coisa? Olha, dá pra comprar outros, cara Mas tá muito caro Bora jogar novamente com o Kong Agora, mano Eu preciso 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 muito Chegar no level No level 8, velho É a nossa chance Rapidão Já vou atrás do Go Big ali, ó O segredo É ir pegar os Big aqui, ó Cadê? Vamos ir atrás Tá ali, ó A gente fica gigantesco E aproveita e destrói os maiores spreads Ó lá Boa demais Assim É o segredo Pra ficar gigantesco Caraca Vai ter uns prédios Que eu não consigo, velho Ó, tô começando E ganhando mais pontos Cada vez mais Ganhando mais pontos, velho Caraca Vai ter prédio Que eu não consigo Nem quando eu tô gigantesco Tudo precisa do level 8 Ela tem 1 minuto e 15 E eu tô gigantesco Vai lá, vai lá Vai pegando os bônus Ó, esses com ovinho aqui São os bônus Caraca Cadê os Big, velho Cadê os Go Big? Vai ficar gigantesco Eu já tô no level 6 Ó o presente, cara Eu quero muito esse presente Vamos lá Kong gigantesco, cara Tá na hora de imitar Vamos chegar no level 8 Caraca Travei Travei no prédio, velho Mano, o que eu preciso É só chegar no level 8, cara Não vai dar de novo Não vai dar de novo Eu não acredito nisso, cara Caramba Novamente eu vou chegar no level 7, velho De novo, de novo, de novo Caraca, velho Esse level 7 de novo Não foi dessa vez Que eu passei pro level 8 Cara, tem como dar upgrades Aqui no nosso Kong, cara? Eu preciso muito Cadê ele? Cadê o nosso Kong, velho? Alguma coisa Eu acho que eu tô melhorando aqui, velho De novo Foi lá Vamos com concentração, cara Vamos lá Vezes 2 Boa demais Caraca, é difícil controlar o Kong, velho Parece que é fácil Mas não é fácil, não Olha isso, cara É muito difícil controlar o Kong E eu não tô achando os vezes ainda, cara Aqui, achei É o Super Burger Vamos lá Vamos lá Vamos destruir tudo Vamos destruindo tudo Eu queria muito chegar no level 8, cara Mas tem muita coisa que é no level 5 ainda, cara Pronto, cheguei no level 5 Agora sim Cara, vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Pega, pega Tem uns prédios que travam a gente, cara Caraca, velho Eu tenho muito prédio no level 7 só Vai, 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 vai Vou quebrando tudo Tem 5 segundos Pra chegar no level 8 É complicado, hein Tem muito chão ainda, cara Tem muito chão, velho Quase no level 4, hein Galera, seguinte Antes de continuar esse vídeo Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Comentários Macacão Macacão Porque esse cara aqui É um macacão Bora lá Bora jogar E eu preciso, velho Preciso muito chegar no level 8 Consegui o bônus do carro Que é o melhor Mas pra isso Eu preciso estar no level 2 Trava, cara Trava Vou controlar Ó, level 2 Já vai aqui rapidão Já pega o carro Já cresce Level 3 Aqui dá Aqui é level 4 Mano do céu Ai No começo é muito difícil, velho Amo, cara Level 5 Bom demais A partir do level 5 A gente consegue Começa a destruir A maioria dos prédios Ó, esse grandão já dá Caraca Vai ter uns prédios Que dá mais de 80 mil pontos Que que é isso Vamos destruindo tudo, velho Queria muito Chegar no level 8 Muito mesmo Tô adiantado, cara Eu tô super adiantado Cara, o limite do Kong É level 7 Não tem como, velho Não tem como Que difícil, cara Mano, olha 200 mil pontos Super gigantesco Caraca, velho Ah, esse é só level 8 Mano, não acredito nisso 2 milhões de pontos Acabou o spread Tudo da cidade, mano Acabou o spread Tudo da cidade, velho 8 segundos só Não vou conseguir Novamente, velho Um segundo Mas eu acho que eu bati Meu recorde, cara Caramba, hein Que difícil chegar No level 8, velho Ó, novo recorde Do dia, cara Cara, tô muito ansioso Pra conseguir chegar No level 8 E liberar O super godicida Beleza? Então deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Já que eu respondo a todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Tchau